E aí meus ordinários, como vocês estão? Estão bem? Comenta aqui que eu quero saber. Bem-vindo a mais um compilado de vídeos do Vitor Ortizos. E esse não é um compilado normal não, é um mega compilado. Tem mais de 20 minutos de vídeo, então assiste até o final, deixa um like no vídeo que me ajuda muito. E um comentário também que eu quero saber sua opinião, se você gostou, se vocês querem mais compilado. E é isso, sem enrolação, sem blá-blá-blá, bora pro compilado. Ai, eu tirei 10. Quanto você tirou, Milena? 9,5. Me dê aqui sua prova, deixa eu ver uma coisa. Me dê aqui minha prova? Ué, mas eu respondi igual a você. E por que você tirou 10? Ô, professora! Ô, garota, deixa de ser abusada. Com licença, professor. Essa é minha prova e essa é a da Jaína. E você não vê nada de errado? Ixi, não tem nada de errado não, oxe. É mais fácil você aceitar que tirou menos do que eu, querida. Ah, você tá passando vergonha. Olha só, passando despercebido aqui. Acontece, né? Olha, Jaína, infelizmente você tirou 9,5 e não 10, viu? Da próxima vez, preste mais atenção, professor. O quê? Parabéns, as duas foram as melhores notas da sala. Nós duas? Por enquanto, porque da próxima serei somente eu no topo, que é o lugar que eu mereço. Veremos! Oi, amiga! Oi, amiga! Como foi as férias? Ah, foi ótimo. O que é isso? Você tá de iPhone 14? Aham, eu ganhei. Deixa eu ver. Olha. Oh, my God! Eu sempre quis um iPhone 14. Ai, que lindo, amiga. Amiga, me devolve, por favor. Nossa, parabéns, viu? Ai, achou a tela. Eu sempre quis uma mochila de couro assim. Arrebentou. Mas já? Ai, o tamanho desse zóio de lambari dessa ordinária. Certeza que foi zóio gordo dela. Seu cabelo tá lindo. Eu... Não, não completa essa frase. Sempre quis um cabelo maravilhoso assim. Ó, descarga. Ah! Ah, perupa! Oh, oh. Alguém entrega as provas pra mim, por gentileza? Eu proveu! Eu, eu, eu! Puxa saco! Ai, eu tirei 10! Ai, eu tirei 10, garota insuportável, mano. Tá rindo do quê, garota? Eu tirei zero? Você tá rindo de mim, sua vaca! E ó, zagache e pega, vai! Mandou bem, Thaís. Isso, nerdola de mierda! Pelo menos eu sou esperto e não reprovei dois anos. Nossa! Não deixava! Ai, que saudade que eu tava de vocês! Oi, amigas! Quanto tempo, hein? Essas ariranhas silvestres! E aí, já foram ver a lista de qual sala vocês caíram? Ai, eu tava só esperando vocês chegarem. Vamos lá ver. Demorou, vamos lá. Ai, ó! Com licença, deixa eu ver... Ai, eu e Pamela no sexto A! Yes, eu sabia! E eu, e eu, e eu! Deixa eu ver. Ai, não tô achando no sexto A! Não! Não, não, não! O quê? Você é do sexto C! Não, não, não pode ser. Deixa eu ver se direito. Peguei a mão de vocês! Eu quero que saiba que tudo o que a gente viveu juntos vai ficar gravado na nossa memória pra sempre, pra sempre, pra sempre. Mas que, infelizmente, cada um tem que seguir o seu rumo agora. Adeus. Adeus. Lá ele mil vezes. Tá ligado? Atenção, turma. Número 23, Vinícius. Isso, não sou o número 24 presente. 24, Vitor. Lá ele. Quem já sabe, vai perder os dentes lá fora, tá ligado? Vem quebrar esse futuro nome, soldado 24. Ô, professora, vamos bater um papo aqui, ó. Você, eu, eu, você. Batei um papo sério aqui agora. Pô, professora, o meu 24? Mó tiração, pô. Vai queimar minha reputação. O Vinícius tem muito mais cara de 24 do que eu. Ih, ô, tadinho. Com essa marra toda, vai deixar um numerozinho feito a ele. Ô, professora, tu morava aqui, ó, no meu coração, véi. Isso aí foi golpe baixo, hein. Não, professora, não aceita aí nosso bagulho aí, não. Número 24, Vitor. Se não responder, vai ficar com falta. Presente, presente. Quem é meu soldado 24 mais lindinho dessa sala? Pô, a ele, vai lá, a ele. Ai, amor, a gente caiu na mesma sala, eu nem acredito. Pois é, Xuxu, pra você ver como o destino tá a nosso favor. E se eu tivesse caído em outra sala, o que você faria? Ah, eu ia pedir pro diretor me mudar, né? Com certeza, eu ia passar a sala de qualquer jeito. E se eu tivesse caído em outra escola, não essa? Eu me mudaria pra escola que você tivesse só pra estudar pertinho de você, Xuxu. E se essa escola fosse em outra cidade? Pô, se a cidade for muito longe, eu iria, né? Claro, com certeza, tudo por você, meu Xuxu. E se essa escola ficasse em outro estado? Pô, aí você pegou pesado, né? Você não ia atrás de mim? Não vou deixar minha mãe aqui sozinha? Não tem como, cara. Não fala mais comigo. Pô, por que tu tá querendo... Não fala mais comigo. Não, você não quer ficar com a sua mãe? Então fica com a sua mãe, ué. Você não iria atrás de mim só porque é em outro estado? Quem fica... É, quem fica com a mamãe. Então fica com a mamãe, ué. Fica na maior com ela. Pô, meu quiabinho refogado, meu favo de mel. Não faz isso com a gente, cara. A gente tá mó feliz aqui agora. Não fala mais comigo. Gente, precisava disso. Fala, cara. Cara, por que tu não veio ontem no primeiro dia? Ah, primeiro dia nunca tem nada? Vou fazer o que aqui, Oxu? Mano, a professora trouxe um pote de Nutella grande pra cada aluno e mais 10 pontos de boas-vindas. Ah, ah, não é demais, não é demais. Eu recupero. Número 23, Vinícius? Presente. Ficou alguém te falar da chamada? Professora, acho que você esqueceu o meu nome na chamada. Ah, como que é o seu nome? É, Diego. Diego? Não tem nenhum Diego aqui, não. Você veio ontem, Diego? Não. Ah, então por isso. Eu vou colocar seu nome aqui à mão. Então, Diego, você é o número 24, tá bom? Então, beleza. O quê? 24? Hum, é o 24 da sola. Mas meu nome começa com D na ordem alfabética, era pra gente estar no começo da chamada. Infelizmente, eu não tenho o que fazer. Ninguém mandou não vir no primeiro dia. Escolhas. Turma, podem trazer o trabalho pra mim corrigir, que eu passei ontem, tá bom? Não vou aceitar o outro dia, hein? Trabalho? Que trabalho? Ah, eu esqueci de te avisar. Ela já adiantou o trabalho trimestral, valendo 40 pontos, pra gente ficar o resto do trimestre de boa depois. Aqui, professora. E aí, gostou? Pô, curti muito. Gostou? Gostou do quê? Quem é esse moleque? Ah, oi, papai. Chegou cedo hoje, né? Esse é o Patrick. Patrick? Que Patrick? Ah, é aquele menino que eu falei que eu tava conhecendo. Ele é da Assembleia. Muito prazer, senhor. Eu trouxe ele pra conhecer o senhor, o João e a casa, né? É, eu perguntei se ele gostou do meu quarto, né? Gostou do meu quarto? Muito bonita a sua casa, o seu quarto. Esse som é estranho, que eu já ouvi no celular do João também. É notificação do iPhone. É, é que o Patrick tem que é fone, tem fone. Mas o João não tem iPhone. Ah, mas ele tem o som também, é. O som dá pra pegar. Seja bem-vindo, Patrick. Acho é, até uma... Paz, senhor, paz, senhor. Paz, é, paz. Pô, tá saindo comigo, tá com o guarda em aberto? Vocês me devem uma, hein? Oxi, foi o seu? É, não, não é o seu. O meu também não. Amiga, você me empresta uma caneta? Porra, Kathleen, primeiro dia de aula tu não tem caneta? Olha, vê se você cuida direito da minha posca, viu? É cara essa caneta. Oh, my God. Eu sempre quis uma caneta fosca. Ah, quebrou. Desculpa, amiga, tava com defeito. Amiga, que música você tá ouvindo? Jungkook. Deixa eu ouvir também. Ai, eu sempre quis um headphone assim. Meu fone, sua tilangona tonhona. Desculpa, amiga, tava com defeito. Ai, nossa, eu sempre quis ter dentes bonitos assim. Noção tu não quer ter não, né? Ordinária. Ops, tava com defeito. Mãe, será que você pode levar esse boneco pra mim? Pega, pode pegar. Sério? Então leva esse daqui também? Pode pegar também. E isso aqui? Pode levar, meu anjo. Esse aqui também? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa, meu anjinho? Não, esse ovo de dinossauro. Crianças, né? Ah, pois é. Por que a senhora tá comprando tudo isso pra mim? É que a mamãe deu um dinheiro compartilhando foto do pé no Fit Finder. Mas não procura pra esse site, viu, mocinho? Mãe, cadê aqueles presentes que a senhora comprou pra mim? Que brinquedo? Aqueles que a senhora falou que ganhou dinheiro com o Fit Finder. Fit o quê? Tu tá maluco, moleque? Ó, aproveita que tu acordou, ó. Vem me ajudar a dobrar as roupas, ó. Carol? Presente... Ah, conseguiu essa nota? Presente... Já entendi, já coloquei presente, já, tá? Ai, amiga, eu tô viciado naquela música. É Abla? Alguma coisa de Abla? Ai, eu também amo essa. É Abla Tu Abla... Ai, eu sei que música vocês estão falando, é... Abla Tu Abla... Pero Jo Abla também... Yeah. Dá licença. Eu, hein? Ouvira do Ipiranga as margens plácidas... De um povo herói cobrado retumbante... Uou! Obrigado, Júlia. Ai. Nossa, maravilhosa. Caramba, hein, Mirella. Tá mais linda do que nunca, hein? Eu sei. Amiga, seu cabelo tá maravilhoso. O que você passou nele? Nada. Apenas levantei e vim. Ai, é o meu sonho. Ter um cabelo assim... Quem é essa? Que foi? Que tá olhando? Oi, seja bem-vinda. Oxe, eu não sou nova, não. Ah, oi, garota nova. Seja bem-vinda. Meu nome é Júlia. Amiga. Sou eu, Mirella? Ah, nossa. Quase que eu não reconheço. Por que que tá tudo me olhando? Eu tô cagada agora? Mas o que significa isso? Amiga. Ela tá sem calça? Cobre isso, garota. Oh, oh. Pô, amiga, sua ofensa tá mara. Só faltou um gore pra gente ficar trilouca. Do que você tá falando? Eu nem bebo. Oxe. Ó, fica tranquilo que eu fiz a boa, tá? Eu trouxe a sua bebida favorita. Aquela que a gente ficou trilouca na pracinha depois da escola. E aí, tinha curte velho barreiro? Que é, doida? Minha bebida favorita é todinho, oxe. Ah, mas eu não vou acreditar, amiga. Outra surpresa. Pode entrar. Salve, cachorra. But you remember? Yes, remember. Lembra dele? Você pegou ele lá na pracinha, aquele dia que a gente ficou trilouca de velho barreiro. Sangue do cordeiro. Mamãe, calma. Eu posso explicar. Pô, coroa mó gata também, hein? É, vai um shot aí? Som da minha frente, servo de satanás. Tá bom, todo tomou. Deixa eu subir aqui, marginal. Acho que eu sou uma polícia. Te espero lá fora, viu, tchutchuca? Pois não, hein? Que posso ajudar? Vai, fala você. Ah, porque eu um monte de vergonha sou. Ah, a pipa do vovó não sobe mais, então vocês resolveram vir comprar uns brinquedinhos. Não, filha. É, nós somos namorada, é. Oh, sério? Que maravilha. Olha o tamanho daquilo. Mãe do céu, que trem é esse, sou? Eita, meu favinho de mel. Imagina tu naquela fantasia de enfermeira ali, ponta pra mim de se brilhar todinha. Engraçadinha. Vê se eu tenho cara de causar essas coisas. Eu, hein? Ah, nós temos várias opções de fantasias. Tem a de policial também, pra você me levar presa. Eu já não falei que eu não gosto dessas coisas, Arlete? Olha, vambora. Não sei nem por que a gente veio aqui, vambora. Moça do céu, aquilo ali é de verdade? Será que existe na vida real? Tchau. Tchau. Olha, sua mocréia, eu tô rico. Ai, quanto você tem em pirralho? Seis centão que a vovó me deu. Caraca, seis centão. Eu preciso desse dinheiro. Nossa, ai, é pouco, né? Vamos fazer assim, como a mãe não é uma ótima pessoa, bora fazer um rolo. Não, eu já tô aqui com você da outra vez. Olha o que eu tenho. Um dólar lá dos Estados Unidos. Não, você já me deu da outra vez. Eu não quero só esse, não. E que tal uma onça? Não, não tá pouco ainda. Eu quero mais, eu quero só esse, não. Olha, eu não tive outra escolha. Eu vou ter que te dar a minha nota rara. A azul. Somente dez pessoas tem ela no mundo. Eu sempre quis essa azul. Tá bom, vamos trocar. Yaaas, ótima escolha, maninho. Ai, agora eu tenho azul, amarela e um dólar. E aí, Fih, quantos que a gente conseguiu? Cento e cinquenta, vovó. Bom trabalho, ordinária. Pode ficar com esse dinheiro aí. É falso. Turma, temos uma lana nova. Você pode vir na frente se apresentar? Não vai falar nada? Pode começar. Oi, eu sou MC Pipoquinha. Eu sou safada e tenho piercing na che... Oh, que louca. Meu Deus. Oh, ai. Sangue do cordeiro. Taca fogo, Jeová. Que depravada. Oh, só acredito vendo. Digo, sai daí, sem futuro. Oh, mamamamamamai. Profana do jeito que eu gosto. Olha, Sandra, passei até mal depois do que ela falou. Ora, ora, Pipoquinha. Eu sei que você tem um nome tão lindo. Por que fica fazendo essas brincadeiras tão feias? O meu nome é Érica. Ai, viu? Que nome lindo. Mais conhecida como Éricinha Pipoquinha. Que pula, pula, pula e senta na sua... Na mosca. Ufa, se foi por pouco. Ai, o meu sonho é conhecer o Jungkook. Será que um dia eu vou realizar? Ai, o meu sonho é conhecer o Vi. Eu já conheci o Jungkook. Sonhou, né, gata? Para de mentir, garota. É verdade, sim. A vez que eu fui pra Los Angeles com a minha mãe, a gente tava passando pela calçada da fama e ele tava lá. Ai, eu falei assim, oi, Jungkook. Ai, ele olhou pra mim e falou assim, Nossa, como você é linda. Ai, eu dei um beijo nele e fui embora. E ele falou com você em português? Não, ele falou em coreano. Eu sei falar coreano. Ou então fala alguma coisa em coreano aí pra gente ver. Mas isso não é coreano, é japonês. Olha lá! E naquela época, a língua predominante era o latim. Verdade. Júlia, você quer vir aqui na frente e explicar a matéria no meu lugar? É, professora, eu já sei. Eu sei falar latim. Olha, que bacana. Então fala alguma coisa em latim pra gente. Ai, tô postando mal. Mas é uma tonhona mesmo. Ixi, Júlia, quem tá vindo? Desfarça, desfarça. Salve, irmãs. Nós não somos irmãs. Pô, Brenda, pega leve. E aí? Pô, eu conheço há pouco tempo, mas já considero opacas, né? Hein, deixa eu te perguntar. É verdade que você tem piercing naquele lugar? Uhum. Quer ver? Quero. O que é isso, Júlia? Tô brincando, bobinho. Oxe, eu nem sou lebsca, oxe. Pô, você não sabe que você tá perdendo, cara. O quê? Tu é? Eu sou bim. Mas assim, você já provou? Porque pra você não gostar de uma coisa, você tem que provar antes, né? Oxe. Oxe, tá me estranhando? Eu não vou experimentar nada, não. Oxe, eu não gosto e ponto. Oxe, não sou lebsca, não. É, Júlia, vai no banheiro comigo. É urgente. Vamos, vamos. Vamos, Brenda. Falou, Júlia. Depois você me dá um salve na sala. Lá, 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 lá. Ó, o sinal bateu. Ninguém vai sair dessa sala enquanto o celular da Maria Júlia não aparecer. Não, o celular não, meu irmão vai me matar. Por favor, devolve. Sai daí, homocréia. Eu tenho compromisso. Gente, devolveu o celular da menina, quem pegou? Menino, eu tenho compromisso. Eu vou dar a cara dessa vagabalha. E não adianta ficar bravo, não. Não vai sair. Olha direito nessa bomba dessa bolsa imunda sua. Maria Júlia, você já olhou na sua bolsa direitinho? Eu já olhei em tudo. Eu já olhei na bolsa, ó. Eu vou abrir, ó. Mostrar pra todo mundo, ó. E acredita no que eu... Quem colocou ele aqui? Vamos prestar mais atenção. Vamos prestar, por favor, né? Aí, seu otário, aí. Aí, sua Tonio, olha as coisas direito da próxima vez. Não, 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 não. Ah, porra, passa o cabelo na saída, sua safada. Perdi um ônus por causa de você. Menino, me fez ficar 10 minutos aqui à toa, sua ordinar. Cinco minutinhos pra copiar a matéria que tá no quadro que eu vou apagar, hein? Prof, posso escrever com qualquer cor de caneta? Sim, Maria Clara, pode escrever. Mas ela é rosa, pode? Ou, vai logo aí, homocréia. Deixa a professora passar. Sim, pode escrever como você quiser. Já, vou escrever com a minha posca rosa. Ih, que ela é insuportável, meu, credo. Posso apagar? Preciso passar o restante. Prof, peraí que eu vou escrever o subtítulo de outra cor. Minha mãe mandou... Vamos, vamos, Maria Clara. Tenho só mais 20 minutos de aula. Ai, professora, eu não trabalho sobre opção. Minha mãe manda... Você quer uma posca? Eu tenho várias. É, eu quero. Não, a minha mãe não deixa. Enfia essa posca na tua rosca. Ó, já deu, vou apagar, hein? Peraí, prof, que eu vou grifar o título com a minha posca. Ordinária! Ai, obrigado, Brenda. Engole essas poscas. Alguém, por favor, faz a chamada pra mim. Preciso resolver uma coisa na diretoria. Eu, eu, prof, eu. Vinícius. Presente. Thaís. Eu. Eu não é presente. Ai, garota, coloca a presença logo aí. Não tá vendo eu aqui? Vou colocar falta. Então coloca falta se você for mulher. Coloquei. Olha, garota, tu não me tira do sério, hein? Vai fazer o quê? Tu é tão buchuda, tão buchuda, que se você for num açougue, o açougueiro vai te confundir com o leitão, a pururuca. Nossa, eu não deixava. E você é tão safada, tão cachorra, que quando você tava na barriga da tua mãe, você já tava no cio. Nooo. Não deixava, hein? E você é tão baranga, tão malcrenha, que até a barriga da professora Claudete é mais bonita que você. Se lascou? A Thaís tá fazendo baderna na sala, professora. É, é, é... Oi, prof. Claudete. Qual que é a sua? A minha é aquela moçola de roxo. Aham. A sua também tá enorme, né? Ai, a minha é de cropped e de rosa. Foi ela que montou a criografia. Ai, que legal. Talentosa ela. Uhul. Manda ver. Uhul. Uhul. Acho que a música tá errada. A sua filha que é responsável por isso? Eu acho que ouviu... Eu não quero a marginal da sua filha andando com a minha nunca mais. Vamos embora, Sabrina. Desce esse palco. Essa menina vai se ver comigo em casa. Oi, amiga. E aí, amor? Turma, material embaixo da carteira. Só a caneta em cima da mesa que eu já vou entregar as provas, viu? Prova? Ai, meu Deus. Esqueci de estudar. Meu Deus. Ai, relaxa, amiga. Eu também não estudei. Ah, conta a outra, né? Você deixou de estudar? É sério. Eu nem abri o caderno esse final de semana. Ai, nossa, que alívio. Pelo menos eu não vou me ferrar sozinha. Ah, tirei dois. Fui melhor do que eu pensava. E você? Então, amiga, deixa abaixo. O quê? Tirou um? Uhul. Então, tirou dois também. Amiga, deixa eu ver. Não, amiga. Deixa abaixo é melhor. Deixa eu ver essa bosta. Daqui. Dez? Você falou que eu nem tinha estudado? Ô, professora. Quanto tu cobra pra me dar um dez? Ah, e tu tem dinheiro pra isso, mocinha? Oxe, claro que eu tenho. Eu tiro uma renda compartilhando foto do Penofit Finder. Mas se eu fosse a senhora, eu não pesquisaria pra esse site, hein? Ah, pode deixar que eu não vou pesquisar não, viu? Agora repete isso pra você ver que você vai levar uma divertência, além de tirar zé. Tá bom. Nossa, eu tava só brincando, né? Sai daí! Tá fraco, hein? Paixona não. Vê se eu faço umas coisas dessas. Ai, eu nem falo nada, Sandra, porque lá em casa minha menina é igualzinho. Sai daí, mocréia! Ih, revés que vem! Pecado! Maravilhosa! Arrasou! Perfeita! Acabou a festa, bom, todo mundo passou a sala que a gente vai bater o sinal, hein? Eu ganhei. Ganhou o quê, querida? Todo mundo gritou pra mim, você errou tudo. Então vamos de rebonte na saída? Então vamos ver, então vamos ver na saída. Vamos disputar quem estuda mais e quem quer, né? Giovana, vem pro meu. A Katelyn é minha. Tem alguém faltando aí? Ah, a Pamela. Vem pro meu, né? Fazer o quê? Ai, por isso que eu não vou jogar, só sempre é a última, ser escolhida. Toma, vai que é sua. Ah, que medo, né? Correta essa bola, Conora, tá morrendo? Ai, eu não consigo correr rápido, para. Ai, então vai sentar, não serve pra nada. Então vai se ferrar, não queria jogar mesmo. Pamela, cuidado da bola! Eita, pega, headshot. Ó, eu comprei com meus parça de sair de casal, eles vão com a namorada deles e você vai comigo. Ah, e eu não vou sair com vocês, não. Eu não quero saber, não. Pode parar de graça. Você vai comigo, que eu já falei pra eles que você vai. Hum, fofoca de casal, também quero saber. Quando eu quero sair com as minhas amigas, você não vai junto, né? E não deixa eu ir sozinha também. Olha bem pra minha cara, vê se eu vou sair com as suas amigas. Eu vou ir aonde com vocês, no shopping, fazer compra? Ai, ele não deixa ela sair sozinha, que é possível. Eita, babado. Tu vai comigo sim, ou eu vou ter que... O quê? O quê? Ele levantou a mão pra ela? Você vai levantar a mão pra mim, seu marginal? A minha mãe não criou uma menina, não. Ela criou uma mulher. Oh, oh! Uh, caramba! E não levanta mais a mão pra mim, viu? Trash! Mandou bem, Mirela. Caramba, foi cheio, você viu? Quando eu cresci, eu quero ser igual a ela. Você que assistiu até aqui, como hoje é meu aniversário, então eu vou estar stalkeando, comentando, respondendo quem me dá parabéns nos comentários, hein? Coloca aí, parabéns, Vitor Orte, coloca uma mensagem, que eu vou estar de olho nos comentários, viu? Beijão! E aí, meus ordinários, gostaram do compilado? Comenta aí, comenta aí se vocês querem mais, que eu trago mais desses bem grandes pra vocês, de mais de 20 minutos. Comenta aí. Obrigado você que assistiu até aqui, um beijão e até o próximo vídeo. Beijo! Fui! Beijo! Beijo! Beijo!